A vida é irracional, ela tem um forte teor de irracionalidade, isso que os seres humanos denominam de razão é na verdade um produto, um produto da cultura, da economia, da política, a razão ela foi sendo moldada ao longo dos séculos e dos milênios, isso faz com que as pessoas pensem de um determinado modo, a razão não deixa de ser um software, mas quem disse que a razão é a verdade, quem disse que aquilo que é irracional é o certo, será que a vida se reduz a isso ou a vida tem a sua própria dinâmica, a sua própria lógica, a vida tem a sua própria lógica que vai para muito além da razão humana, para muito além da capacidade dos homens pensarem. Então quem fica só aqui, apenas na esfera racional e não ouve a sua intuição e não se aprofunda em si mesmo, acredita que a mente é tudo, que tudo pode ser racionalizado e compreendido dentro dos conceitos da razão, mas tem coisas que não podem ser compreendidas assim e precisam ser sentidas nas profundezas do ser, na intuição. As coisas mais belas são assim, a espiritualidade é isso e a própria religião é apenas um produto racional, a religião ela é uma espécie de representação da verdadeira espiritualidade, uma representação que a razão fez da coisa e que virou uma verdade, virou uma estátua, virou uma verdade absoluta, mas a vida está para muito além disso, Deus está para muito além disso e o criador ele toca suas criaturas nas profundezas do seu ser, na intuição e daí surgem os sentimentos intuitivos, mas isso poucas pessoas experimentam hoje, porque estão indolentes espiritualmente, o espírito dorme dentro da maior parte das pessoas, daí elas seguiam apenas pela razão, que é esse produto cultural, que é esse produto cultural e daí nós observamos diferentes ideologias, diferentes facções e divisões dentro da sociedade, de um lado a inversão de valores da esquerda, a esquerda que ataca a racionalidade da direita, mas impõe uma outra racionalidade com os seus dogmas esquerdistas, com a sua ditadura esquerdista e a direita quer preservar algo que foi sendo construído ao longo dos séculos, mas isso necessariamente não é o certo, não significa que está em harmonia com a ordem maior do universo, que somente pode ser captada intuitivamente, então tudo isso é produto da razão a razão humana, direita, esquerda, religiões, ateísmo, enquadramento moral rígido, versos, depravações, então a nossa sociedade ela está em extremos hoje, em extremos, porque a razão cria esses extremos, a razão ou ela cai para um lado, ou ela cai para o outro lado, ou ela é dogmática, ou ela acaba apelando para a inversão de valores, porque essa inversão de valores esquerdista e globalista tem uma racionalidade, ela é fruto de um mecanismo mental, é resultado de uma construção racional muito bem articulada, com um objetivo, que é dominar pessoas, primeiramente destruir uma tradição, que infelizmente está sedimentada, é uma tradição rígida, que também não tem mais sentido, é só algo segurado por palavras, ainda pela razão, porque faz sentido para a razão, mas não para o espírito, quem é desperto espiritualmente, ele não é nem de direita e nem de esquerda, nem religioso e nem ateu, isso não significa que ele está em cima do muro, mas procura se abrir para algo maior, para além da razão humana, para além dos conceitos humanos, infelizmente alguém assim é atacado pelos dois lados, os direitistas o chamam de revolucionário e os revolucionários o chamam de louco, de fascista, ou seja o que for, porque está difícil dialogar nos dias atuais, a maior parte das pessoas não entende algo diferente, as pessoas estão lá em suas caixinhas, nos seus grupinhos, nas suas ideologias, tudo isso demasiadamente racional, tudo isso ali ó, bitolado e fechadinho, seja do lado da esquerda ou do lado da direita, tudo isso é resultado dos artifícios da razão humana e a razão humana não é o ser, a razão humana é apenas um produto da própria cultura, da história, da economia, da política, da religião e por sua vez essas coisas foram arquitetadas pela razão, todas essas coisas vão se influenciando entre si, a razão vai erigindo essas coisas e essas coisas vão agindo sobre a razão também, a modificando para um lado ou para outro lado, então tudo, praticamente tudo é demasiadamente artificial nos dias e uma pessoa realmente desperta que ouve a sua intuição, ela não cai para nenhum desses dois lados, ela segue o seu caminho, ela segue o seu caminho buscando compreender a vontade de Deus nas profundezas do seu ser, porque a luz do criador procura por suas criaturas, nas profundezas do ser, na intuição, e onde essa intuição desperta, o ser humano, ele acaba se libertando de todas as correntes sociais, da própria razão, isso não significa que ele vira um depravado, um irracional, mas coloca a mente a serviço do espírito e não transforma a mente num ídolo, num Deus como é hoje, porque o intelecto ele vai forjando o mundo de forma artificial como um Deus e boa parte das pessoas têm o intelecto como um Deus, alguns têm a depravação como seu Deus, outros essa bitolação mental e intelectual como seu Deus, mas tudo isso é resultante desse exacerbado trabalho mental, a própria depravação, esses sentimentalismos baratos, porque a mente agindo sobre os sentidos, ela gera sentimentos também, mas são sentimentos produzidos de fora para dentro, diferente dos sentimentos intuitivos que brotam de dentro para fora, do espírito rumo ao cerebelo e ao cérebro frontal, onde ocorre a decodificação final daquilo que o espírito quer expressar. Então, nós precisamos nos libertar dos conceitos, dos partidarismos, dos partidarismos, das ideologias. Nós precisamos ser livres, precisamos ser seres espirituais e somente como seres espirituais é que somos livres. Daí nos desprendemos das concepções humanas e nos ligamos às concepções espirituais que transcendem o plano terreno. Sei que muitos vão dizer que isso que eu estou falando aqui é gnosticismo, que eu sou um gnóstico, ou que eu sou um bruxo esotérico, ou que eu sou isso, aquilo, aquele outro, porque as pessoas elas se contentam em taxar alguém de alguma coisa. Uma vez que taxam alguém de alguma coisa, as pessoas se dão por contentes e nem procuram entender o que aquela pessoa está dizendo. E tudo isso é resultado da restrição racional? A razão é assim? A razão ela procura só classificar uma pessoa. Depois que ela classificou, para ela já está bom. E daí as pessoas vão aí se arrebanhando em seus grupinhos, vendo os outros como inimigos dos outros grupos, mas elas são as certas, as corretas. Isso é tanto do lado da direita como da esquerda, do lado dos religiosos como do lado dos ateus. Todo mundo se acha o certo, mas praticamente todo mundo muito aqui, na cacholinha, nessa cacholinha racional. E praticamente todo mundo afastado de Deus, intuitivamente. E se o ser humano não tem uma ligação intuitiva com algo maior, a sua razão também não serve de nada. E vocês podem observar que a sociedade está dividida em brigas que não vão se resolver. Que não vão se resolver. Porque a solução dos problemas somente está num despertar espiritual. Tanto esquerda como direita, ou melhor dito, tanto esquerdistas como direitistas precisam despertar. Estão dormindo. É cada grupo dormindo no seu canto ou no seu lado. Botando a culpa no outro. No outro. É claro que a esquerda é o que há de pior, mas a direita não é a solução, não tem a solução. E também não é o lado certo. O lado certo. Porque somente na espiritualidade plena é que está o que é correto. O que precisa ser aprendido por nós intuitivamente e colocado em prática para que a sociedade possa viver em paz. Então, a vida tem sim um certo teor de irracionalidade. Não que a vida não tenha uma lógica. Ela tem sim. A vida é regida pelas leis espirituais. Como Abdruxim descreveu em sua obra, Na Luz da Verdade. A lei da causalidade. A lei da gravidade espiritual. A lei da igual espécie. São essas leis que regulamentam a vida. Essa é a lógica da vida. E não essa lógica racional criada pelos homens. A lógica da vida é outra. A lógica da vida vai para muito além disso. Então, que fique claro que não estou dizendo que a vida não tem uma lógica. Mas que ela tem outra lógica, diferente dessa lógica racional e bitolada dos homens. Que acaba criando prisões apenas. Por isso que as pessoas estão aprisionadas hoje em dia. Se sentindo pesadas. Não conseguindo fluir. Porque a razão não flui em nada. Aquele que está apenas na razão, ele não consegue fluir. Ele é um ser retezado. Um ser soterrado. Que não consegue dar vazão ao seu ser. E daí fica lá no piloto automático. Da sua racionalidade premeditada, pré-estabelecida, limitada, enrijecida. Porque a razão humana está enrijecida hoje. Essa vida enrijecida que as pessoas levam é resultante desse excesso de racionalidade. Excesso de racionalidade e falta de vida intuitiva. Falta de intuição. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.